Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. A arrecadação de micro e pequenas empresas aumenta mais de 7% em 2014. E só nesse ano, mais de 500 mil já aderiram ao Simples Nacional. Divulgada a primeira chamada de aprovados no ProUni, que oferece mais de 200 mil bolsas de estudo em instituições particulares. E ainda, a Operação Carnaval nas rodovias começa no dia 13. E quase 7 milhões de turistas vão circular pelo Brasil, o que deve movimentar mais de 6 bilhões e meio de reais. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!